Ratuna Matata É lindo dizer Ratuna Matata Sim vai entender Os seus problemas Você deve esquecer Isso é viver É aprender Ratuna Matata Ouça Quando ele era um filhote Quando eu era um filhote É, foi bom isso, hein? Obrigado Sentiu que seu cheiro era de um porcalhão Que esfaciava a savana depois da refeição Era só eu chegar E era um tormento Quando eu via Todo mundo sentar contra o vento Ai, que becheu-me Era um becheu-me Quis mudar meu nome Me sentia tão triste Cada vez que eu Ei, Pumba, na frente das crianças, não Ah, desculpe Ratuna Matata É lindo dizer Ratuna Matata Sim vai entender Os seus problemas Você deve esquecer É isso aí, garoto! Isso é viver É aprender Ratuna Matata Tchau 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 Ratuna, batata, ratuna, batata, ratuna Os seus problemas você deve esquecer Isso é viver, é aprender Ratuna, batata, ratuna, batata Ratuna, batata, ratuna, batata Ratuna, batata, ratuna, batata, ratuna, batata Ratuna, batata, ratuna, batata